Então, eu vou fazer o meu método no sete... Trai-me aqui... Então, ... Já vou fazer o seu treino... ... e o sangue lá. Então, eu vou fazer o seu... Então, eu vou fazer o meu ar-pão. Então, eu vou fazer o meu ar-pão... ... e o meu ar-pão que eu pego... ... e a minha-pão que eu pego já... Amém. 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 Amém.